Um compositor aberto a todas as influências, do groove, ao jazz, à música popular brasileira. Hoje a gente vai conhecer o som de Diane Lohan. E aí, velho, beleza? Tudo certinho, prazerzaço. Obrigado por estar recebendo a gente. Eu aqui. A derrota é nóis, com um bolso cheio de nota, é nóis de novo. Tamo no foco fazendo história, sorriso e glória, sorriso e money pros meus. Pô, satisfação é nossa, cara. E é uma parada um pouco assim, tipo, buscar de tudo quanto é fonte, pra trazer uma música que você sinta que tem uma expressão legal? Acho que desde criança, sim, eu sempre escutei muita música, assim. Desde Jorge Ben, Raul Seixas, no Churrasco de Família, com o Vô Doidão, fazendo piada. Então isso marcou muito a minha vida. E eu tava vendo uma entrevista do Djavan esses dias, que o cara pergunta pra ele assim, pô, Djavan, o que é o teu som? Ele, cara, eu bebo do mundo inteiro. Eu bebo da música senegalesa, eu bebo da música árabe, eu bebo da música espanhola. Eu acho que é isso, cara. A gente tem que beber da onde a gente gosta. Cara, e você tinha comentado que teve uma parada muito massa na sua vida, que você foi estudar árabe, assim. Foi uma parada que abriu um horizonte legal pra você. Foi a primeira vez que eu tive contato com produção musical em si. Viajar pro Catar, a gente tinha um grupo de fotografia, que era pela National Geographic, que a gente tinha que fotografar sobre a natureza, né? Meu grupo. Fazia um PowerPoint no final e apresentava o projeto, né? Só que daí a gente acabou optando por não pegar nenhuma música já conhecida e criar a própria música. O professor tinha uma tascãzinha, assim. A gente captava o som dos bichos, da natureza, o som no deserto, tal, tal, tal. E foi a primeira vez que eu baixei o Fruit Loops e comecei a mexer com produção musical, assim. E a música árabe mudou muito a minha vida. Eu escutava muito. Eu sempre achei muito bonito os cantos. Até que saia das mesquitas, assim, em cinco horas da manhã já saiu a primeira reza da mesquita, assim. E era muito bonito, assim. Sonoramente era muito bonito. Nossa, cara. E agora em 2021 você tá numa caminhada um pouco diferente, assim. Você tem uma história na música já, né? Com outras produções, né? Com outro grupo musical. E você começou a produzir o seu som autoral. A pandemia te inspirou de alguma maneira? O lance de você ficar mais em casa? E aí começar a trabalhar no instrumento? É, isso é muito engraçado, porque sempre fui músico de estar no palco, tocando com... acompanhando artistas. Só que eu sempre escrevi minhas músicas. Nunca deixei de escrever. Aí na pandemia caiu tudo show. Veio aquela depressão, assim. Aí eu comecei a cair de cabeça nas minhas produções, né? Produzir meus próprios sons. Comecei a gostar da minha voz nas produções. Geralmente o artista tem essa onda. Cara, é uma parada, assim, que todo mundo passa, né? De não gostar da própria voz, assim. Você escutar e falar... Caraca, não tá uma merda, não sei o quê. Não tá legal. Aí eu comecei e falei... Pô, até que eu canto direitinho. Tá gostoso. E você vai acertando a mão. Aí eu virei nerd na parada, assim. Eu... Caí de cabeça. Eu ficava 24 por 48 na parada, assim. Cara, mas aí tá uma parada da exigência também, né? Tipo, a gente tem a autocrítica, né, cara? Aí você ouve o teu som e tal. E você fica... Pô, não tá legal ainda. Não tá legal ainda. Mas isso vai te levando pra um outro patamar também, né, cara? Vai, porque você fica meio que até chato, né? Fica com o cara chato. Você escuta na música, você escuta tudo dividido. Escuta o chimbau, batera, o baixo, o backing vocal que tá lá no fundo. Então você consegue visualizar a música diferente, né? Assim, consegue enxergar não só com um bloco sonoro, assim, que vem na tua cabeça, mas com uma coisa mais 3D. Você consegue identificar todo o espaço da música. Isso é uma parada legal, né? Porque assim, você tá hoje aqui com, né, guitarra e voz e tal, mas você tem uma experiência tipo, do beat, de produção e tal, que é justamente isso, assim, né? Então essa percepção da levada da música, o que que complementa aonde, né? Como levar esse som pra uma emoção específica. É, eu tento não me prender, tipo, muito à teoria musical, à nota. Eu busco muito textura nas minhas produções musicais, assim. Texturas, barulhos, às vezes eu pesquiso lá, sei lá, som ambiente da cidade de Berlim, sei lá, na década e tal. Porque são texturas diferentes que você não vai conseguir reproduzir com notas. São sons, são sons, os sons estão aí. Pode ser o som de um pássaro, pode ser o som do cachorro, do gato, do papagaio. Tudo isso soma dentro da música. E hoje em dia, com a música digital, assim, tudo se transforma muito rápido. Você consegue modelar muito rápido o som. E na questão das letras, cara, na hora de escrever as letras, assim, você tem algum processo seu, algum norte, né? Eu vi que as músicas que você trouxe hoje falam um pouco mais de relacionamento e tal. Basicamente isso com minhas letras, assim. Gosto de falar muito sobre amizade, sobre ter alguém por perto, sobre experiências de relacionamento, experiências sexuais até, porque todo mundo tem uma história assim, saca? E muitas pessoas vão se identificar com a parada. São as histórias, acho que, mais intensas que a gente vive, às vezes, né? São histórias marcantes, às vezes são pessoas que te inspiram. Eu tenho muita música pra mulheres, assim, ó. Com vários nomes, assim. Porque são mulheres que me inspiraram a escrever. E eu acho justo mostrar esse sentimento pra elas e pra outras pessoas que podem se identificar também com a música. Cara, uma das músicas que você trouxe hoje, Troféu, fala de relacionamento, mas fala também de parceria, no relacionamento com parceria, né? É isso, né? Na época que eu tava fazendo essa música, eu tava num relacionamento meio conturbado, assim. Falei, porra, queria uma pessoa pra ligar o Troféu comigo, entendeu? Eu quero essa pessoa do meu lado. Não só dentro do meu relacionamento, mas com meus amigos, minha família, assim. Quero que a gente vença junto, que a gente consiga erguer o Troféu junto. E ela fala sobre isso, cara. Sobre subir no pódio com os três juntos ali, quatro, cinco, independente de qual for a formação. Todo mundo vai estar junto no mesmo pódio, no mesmo topo. Da hora. Jean, cara, prazerzão. Parabéns pelo som. Prazer é meu. Sucesso demais aí. Agradeço demais a recepção de vocês aí, aqui no campus da UFPR. Estamos na florestinha agora, cara. Lugar massa. É gostoso, né? Até sim, o contato com a natureza mesmo, nessa selva de concreto aí, é gostoso. Dá umas paisagens sonoras diferentes, tava falando. Tá, boa. Se tivesse com uma Tascãzinha aqui, já captava vários sons aqui, pra usar uma produção musical. Da hora. Vamos de som, então. E quem é Você pra me dizer O tempo antes de pensar Acho melhor você parar Você brincou Sem me falar Esse teu jogo Vai me cansar Fecha o tabuleiro Que hoje eu tô ligeiro Não vem me dizer Que eu sou trapaceiro Se é só você Quem quer ganhar Se é só você Se é só você Quem quer ganhar Para com essa besteira De querer manipular No amor Não tem um vencedor Se for pra Eguer um troféu Quero você pra me ajudar Ah, 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 ah Quero você pra me ajudar Ah, 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 ah Quero você pra me ajudar Ah, 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 ah Quero você pra me ajudar Nesse jogo Afinal Vale mesmo apostar Num sentimento E na real Eu tive um sonho Que dizia Que era pra ser a gente Para com essa besteira De querer manipular De querer manipular No amor Não tem um vencedor Se for pra Erguer um troféu Quero você pra me ajudar Ah, 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 ah Quero você pra me ajudar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Quero você pra me ajudar Nesse jogo Afinal Vale mesmo apostar Num sentimento E na real Eu tive um sonho Que dizia Que era pra ser a gente Para com essa besteira De querer manipular No amor Não tem um vencedor Se for pra Erguer um troféu Quero você pra me ajudar Ah, 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 ah Quero você pra me ajudar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Quero você pra me ajudar Nesse jogo Essa chuva de Blass, Blass, Purple Haze Sou Jimmy, sou Jazz, Jazz Hurricane Rajada de fé, fé Pode crer Afastando os falsos Longe de você Ah, ah, ah Vendo os amigos Fazendo dinheiro Rodando e golpeiam O mundo inteiro Jojo Lagodo Prensa tinha Só skunk rap Salve pro praim Pro Driel Com a lupa mais quente BH tá rico Tá ganhando Em dólar Sua prece Vite informou Vamos pro Cláusio Tomar um Domec Palmito na nave O Renan Lope Tá fazendo cash Dom Fred voando na pista De skate Esquece E o tal balançando as braba Cabezão empresário E o Elton sempre na régua Tamo no foco fazendo história Sorriso e glória Sorriso e money pros meus Sorriso e money pros meus Na vitória e na derrota É nóis Com o bolso cheio de nota É nóis de novo Tamo no foco fazendo história Sorriso e glória Sorriso e money pros meus Nessa chuva de Blast, Blast, Purple Haze Sou Jimmy, sou Jans, Jans, Hurricane Rajada de fé, fé, pode crer Afastando os falsos longe de você Chuva de Blast, Blast, Purple Haze Sou Jimmy, sou Jans, Jans, Hurricane Rajada de fé, fé, pode crer Afastando os falsos longe de você Só chuva de Blast, 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 Bros 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 Legenda Adriana Zanotto